Espiritualidade não é amor e luz. Espiritualidade não é para os fracos. Cabe às almas mais valentes que existem e tenha coragem de seguir esse caminho. Espiritualidade é como você aprende a abraçar a luz e a escuridão. Afinal, não é na luz que nos iluminamos. Enquanto homens comuns descansam, aqueles que se propuseram uma jornada de honra e sofrimento, valor e compromisso, interrompem o silêncio da noite escura com o estrondo das amigas. Para eles, os nós da superficialidade se desatam. E hoje, a longa jornada de se tornarem aquilo que em vida muitos querem, mas poucos conseguem, começa. Adentram nessas fileiras aqueles que têm o ideal como motivação, a abnegação como rotina, a disciplina como proceder, a estratégia como guia, a coragem como virtude, e Deus como sua base. E aqueles que até o fim da caminhada sustentarem o peso do manto negro da caveira serão coroados com o símbolo da vitória. Aqui é onde você encontra a sua força. É onde você encontra sua resiliência. Sua coragem. E onde você constrói a sua personalidade. Nunca tenha medo de entrar no escuro. Porque a sua versão mais forte não nasce na luz. A pessoa que você é, a pessoa que você pode ser, nasce na escuridão. Darkness. The Nation Under Iron. The Nation Under Iron. The Nation Under Iron. Obrigado.